Oh, aleluia! Glória a Deus! Eu quero viver onde o teu pão me alimenta Eu quero habitar onde tua mão me sustenta Eu quero chorar onde o teu amor me consola Eu quero viver na tua presença, Senhor Onde eu possa contar as verdades Dizer tudo sem nada falar Eu quero chegar no meu lugar pra chorar Na tua presença, ó Deus O mal não vai me alcançar Na tua presença, ó Deus Livrendo, perdiz, socorro Na tua presença, ó Deus O milagre, ó Deus Não é nada além da tua presença O alegão do meu viver Então chora minha alma e fala com Deus Está em seu tempo, que o céu é o céu Os homens entendidos Tem nada a falar O melhor não dá pra chorar Diz a mal vai ser da verdade em mim Não esconda de Deus Eu sou o pé do lavão Pode chorar onde a alma Na presença, ó Deus Eu sou o pé do lavão Glória a Deus Chora minha alma Adora minha alma Ores devidos, sem nada a falar, chora minha alma, adora minha alma, ores devidos, o melhor lugar pra chorar, melhor lugar pra chorar, na tua presença, oh Deus, que não vai me alcançar, na tua presença, oh Deus, que não vai me alcançar, eu quero a tua presença, oh Deus, o melhor lugar pra chorar, na tua presença, oh Deus, que não vai me socorrer, na tua presença, oh Deus, o melhor lugar pra chorar, na tua presença, oh Deus, que não vai me alcançar, 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 oh Deus, que não vai me alcançar,